O Planeta Kitari pergunta aqui uma coisa que é sua área, hein? Pra poder dublar é necessário fazer apenas o curso de dublagem ou apenas o curso de teatro? Ou tem que fazer os dois? Tem que fazer os dois. Tem que fazer os dois. Lá no Brasil, inclusive, pra fazer o curso tem que ter o DRT, né? Tem que ser ator. Porque você tem que ser ator pra fazer o que aquele outro, o que o ator fez. Pra entender aquela interpretação, pra poder chegar onde ele chegou, não é? Tem que entender. O ator sempre tem uns códigos, ele respirou fundo, você sabe que o texto é grande ou é forte, né? Então, você se prepara com ele, você vai com isso, você respira o mesmo tanto que ele consegue fazer as pausas da maneira que ele fez. Você consegue entender a interpretação dele e chegar lá. Tem ferramentas pra chegar naquela interpretação. Então, tem que ser ator pra ser um bom dublador.